Cebolinha, hein? O construtor! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Cascão, Cascão! Olha só o que eu ganhei! É um jogo de pecinhas para montar! Ah, sei! Daqueles que a gente vai encaixando para formar alguma coisa! Isso mesmo! Olha só! Eu encaixo este aqui... E agora... Mais um aqui... E assim eu formo... Uma casinha! Legal! Ela pode ser vizinha do meu castelo! Que negócio é esse? Não é ela para montar um castelo! Ué! Por que não? Por que? Por que? Por que? Gasta muita peça, né? Esse Cascão é um exibido! Vou começar de novo! Oi, Cebolinha! Oi, Flanjinha! Olha o jogo que eu ganhei! Ah! Daqueles que vem umas pecinhas para a gente ir montando! A gente pode encaixar esta aqui... E mais esta... Aí faz uma adaptação aqui... E dá para montar um pequeno foguete com controle remoto! Tá maluco? Não é para montar um foguete! Ué? Não? Foguete! Onde já se viu? O Flanjinha está querendo é se mostrar! Eu prefiro montar um... 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 Um calinho! O que é isso, Cebolinha? Sai para lá, Dudu! Este brinquedo é muito complicado para você! É para encaixar uma peça na outra? É! Agora me deixa em paz que eu estou fazendo um calinho! Eu preciso encaixar esta... E aí está! É assim, Cebolinha? Você é muito intrometido, Dudu! Tem sempre alguém para atrapalhar! Eu posso montar um... Um... Olá! Acho que este brinquedo não é para mim! Não consigo montar nada! Cadê o Cebolinha? É! Que animação é essa, Cascão? Resolveu tomar banho? Nada disso, Amiguxo! Vou entregar a primeira carta de amor que escrevi para Cascuda! Cartinhas são super retrô E eu caprichei Posso ler? E aí? Gostou dos meus versinhos? Cascuda, você é como o sol É o chulezinho da minha meia depois do futebol Amo essa parte E você? É muito bacana Parece o chauvinista quando brinca na lama Verdade! Cascão? Isto tá olível! Ai, é? Nenhuma menina gostaria de ser compalada a uma meia chulesenta e a um pouquinho Se eu fosse uma menina, gostaria Deu tanto trabalho Achei que estava arrasando Quem vai ficar alasada é a Cascuda Mas não fica assim, Cascão Eu posso ajudar Com um plano infalível? Tô fora! Não! Eu posso ajudar a escrever uma cautinha romântica pra Cascuda Legal! Então? Isto aqui está ótimo, Cebolinha! Eu sei que sou bom com as palavras Vou correndo mostrar pra Cascuda Fui! Ei! Eu não coloquei seu nome no final! Espera! Tenho que admitir que o Cebolinha leva jeito De onde será que vem tanta inspiração? Que papel é esse? Ui! Aposto que é mais um plano infalível do Cebolinha O quê? Não é nada disso! Me devolve isso! E... Então o que é, Cascão? O que vocês estão aprontando? Acho que eu vi minha mãe me chamando pro banho Já vou, mãe! Cascão! Ei, seu apressado! Cadê a cautinha que eu esclevi? Não me diga que você perdeu! Onde ela está? Com a Mônica! Cebolinha! Cebolinha! Não sabia do seu talento pra escrever tão bonito! Eu nem mereço tantos elogios assim! Hehe! E não merece mesmo, sua dentuça! Nem se eu fosse louco! Pode me explicar o que está acontecendo? Por que não entregou a calca pra Cascuda? Então é dela que você gosta, Cebolinha? Não! É que a Cascuda... Alguém me chamou? Pronto! Chegou o motivo da discórdia! Não é nada disso! É que... O que está acontecendo? Chega! Eu vou falar! Eu fiz uma cartinha de amor pra você, Cascuda! Como ela não ficou boa... O Cebolinha escreveu outra pra me ajudar! Eu entregaria como se estivesse escrito... Mas deu tudo errado! Eu só queria agradar você! Me desculpa! É que não sou muito bom com as palavras! Pode ficar com a cartinha que eu tinha escrito... Já estraguei tudo mesmo! Cascão! Volta aqui! Sua carta ficou linda! Sério? Sério? Claro! Nunca vi uma declaração tão sincera! É a sua cara! Isso merece um bom sorvete pra comemorar! Pelo menos tudo terminou bem! Ou quase tudo! Quem me chamou de dentuça mesmo? Espera! Eu posso explicar, Moniquinha! Relaxa, Cebolinha! Não vai ter coelhada! Depois das coisas lindas que você escreveu... Fica difícil fazer isso! Você não acha? Nada disso! Esquece essa ideia maluca e dá logo essa coelhada! Eu exijo! A gola! Acho que o Cebolinha ficou louco! Isso tem outro nome, Cascão! Amor! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Até a próxima! E aí E aí E aí Tchau, tchau.